Café Web TV, um programa da Comunidade Manejo da Lavoura Cafeeira. Entrevista. 12º Fórum do Café, que é patrocínio, vamos falar com o Marcelo Queiroz, que é presidente da CARPA, da Associação dos Café Cultores de Patrocínio. Marcelo, 12º Fórum do Café, hoje assuntos importantes aqui, a mudança do Código, as mudanças, vocês trouxeram aqui o relator do Congresso, Paulo Piau, Celso Vegro, como é que está a expectativa aí para o Fórum? Bom, Sérgio, a expectativa é muito boa, nós estamos aí já realizando a 12ª edição do Fórum e, como você disse, estamos trazendo aí palestras importantes, principalmente a questão, a abordagem do Código Florestal, que foi aprovado recentemente e sancionado pela presidente e agora teve alguns vetos aí parciais e nós, oportunidade ímpar aí de estarmos aí ouvindo o relator também, o deputado Paulo Piau, para que a gente possa estar trocando ideias, sanando dúvidas, porque ainda existem várias dúvidas com relação a esta aprovação, o que pode, o que não pode, e a questão também estadual, e eu acho que é importante também a gente tratar, nós teremos aqui a participação do deputado estadual também, Deiromar, onde iremos tratar também da parte estadual, que eu acho que é de grande importância estarmos aí alinhados todas essas forças. E com relação à parte de mercado também, eu acho que é de grande importância hoje o produtor estar aqui buscando essa informação para que ele possa estar aplicando isso aí dentro do seu negócio, vendo também as tendências de mercado, as ferramentas de vendas que são de grande importância aí. Hoje o produtor, a cafeicultura é muito dinâmica, então nós temos que acompanhar essa evolução também da questão das vendas futuras. e nós tivemos aí a oportunidade também de trazermos aí dois palestrantes na área de mercado e na área econômica, para estar aí dando um norte para os nossos produtores. Marcelo, saindo um pouquinho do fórum do café, colheita, está começando agora, já é início, como é que está a expectativa aí, está tendo alguma dificuldade para colheita, como está o estágio de maturação? Sim, é importante lembrar, Sérgio, até esse evento, essa data 1º de junho, é um marco também da nossa colheita aqui na região do Cerrado, onde estamos iniciando as nossas colhetas, grande parte dos produtores estão iniciando, dando início à colheita, a maturação do café já está, eu acredito que aí em 70%, temos aí em torno de 30%, talvez 20% de verdes ainda, então nós temos que ter esse cuidado aí para fazer essa colheita aí, para não ultrapassar aí os 10%, 15% de verde, porque eu acho que nós temos que focar muito hoje na questão da qualidade, então o produtor deve procurar fazer uma boa seca do seu café, um bom manejo de terreiro, porque você fica o ano todo gastando e produzindo o café na árvore, agora que você vai colocar ele no terreiro, acho que nós temos que ter aí um cuidado especial. Obrigado. 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 Obrigado.